Fala meu povo, tamo junto e misturado mais uma vez trazendo mais um vídeo de pedalboard de vocês E como sempre, se você quer mandar o seu também, já sabe, aqui embaixo, medida de um marcio arroba hotmail.com Manda pro meu e-mail e você vai aparecer aqui também, beleza? Então vamos começar logo aqui com o Emerson Wilson Já tô com o pedalboard dele aqui, tá? Ele tem aí um pedalboard da Mesc de 70x40, né? Um grande pedalboard com... parece um pincelzinho ali no meio, né? Aquele pincelzinho ali deve ser pra limpar os pedais, né? Ele limpa do mesmo jeito que eu, né? Ele já começa aí, lá em cima, um afinador da Politune E muita gente fala, né? Afinador não importa, né? Qualquer um afina aí, mas a gente sabe que não é bem assim, né? A gente precisa de um visor grande, né? Lembra sempre disso na hora de escolher, visor grande E um afinador que seja realmente bypass, né? Que o som da guitarra passe sem nenhuma alteração por ele Porque isso é bem importante, tá? Pedal de volume N-Ball, né? O VP Junior, VPJR, né? Pra muitos aí É um bom pedal de volume, ele é grande, né? Então você consegue mexer fácil E ele tem uma sensibilidade alta, né? Ele tem... é longo, né? Eu sempre falo isso aqui nos meus vídeos Quando você for arrumar um pedal de volume Não pegue um pedal de volume curto, né? Quando eu falo de curto É... 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 o tanto que ele sobe E o tanto que ele desce, tá? Por exemplo, a Zoom G1-4, né? A G1-X-4, ela tem um pedalzinho de expressão nela O problema não é ele ser pequeno O problema é que ele é um pouquinho curto Se ele fosse um pouquinho mais longo, seria melhor Porque isso te dá uma precisão melhor na hora de você movimentar ele Principalmente quando você acostuma com o longo, né? Quando você acostuma aí com o curto Também dá pra você usar tranquilamente Depois ele passa aí pra um CS3 da Boss É um pedal de sustainer, né? E eu começo a perceber aqui que grande parte Do seu pedalboard, Emerson Eu sou até suspeito pra falar Mas é um ótimo pedalboard Grande parte dele eu já tive Ou eu já quis ter, né? Então são pedais bem legais aí, viu? Parabéns pelo seu pedalboard Mas continuando aqui É um compressor sustainer, né? Depois ele vem aí para o verdinho lá embaixo O TS9 Tube Screamer O famoso clássico Que eu já falei aqui milhares de vezes nos vídeos Quando não é ele É algum clone dele Tá aí em geral, né? Todos os pedalboards que aparecem aqui Depois a gente passa pro OCD Que é um overdrive aí Que ele deve estar usando aí como segundo estágio Que é um overdrive que você consegue tirar um som Um pouquinho mais clean Mas você consegue também jogar um punch nele, né? E muita gente fala Ah não, mas esse punch dele é tão ruim Escuta lá o CD Depois da Guerra Do Oficina G3, né? Que o Julinho Afran utilizou Esse OCD aí Lá no Depois da Guerra E você vê que o som chega forte mesmo Não tem essa não, viu? Tem punch sim Depois vem o full drive Full drive 2 Da MOSFET Que é um baita de um pedal Ele tem duas chaves aí Inclusive a chave standard dele Simula também o TS9 Que é um pedal que ele já tem aí Então você vê que ele gosta bastante desse som E o próprio MOSFET também Nesse mesmo chaveamento Que joga o som da full drive mesmo O som deles Depois ele vem pro hatch Que aí já é mais um distortion mesmo Um pedal já com a característica mais pesada Que é um baita pedal também Pra você solar Fazer coisas desse tipo Muito interessante Tá? Depois ele vem para um pré-amp FS06 Da Flama, né? Que eu já falei aqui Dos pré-amplificadores atuais Esse pra mim é um dos melhores custos-benefícios Ele é um pedal muito bom Ele sai em estéreo Ele tem uma série de fatores aí Que deixa ele realmente um pedal bem interessante E a partir dele aí Ele já consegue sair em estéreo Porque ele entra na M5 Então ele pode sair também em estéreo da M5 E ele sai na verdade Ele me falou aqui que sai em estéreo da M5 A M5 eu também sou suspeito pra falar Porque eu tenho esse pedal aqui ainda Eu utilizei até pouco tempo Utilizei bastante Só agora depois da HX Stomp Que eu estou parando um pouco de utilizar ele Ele vem com aquele Stomp Box Modeler ali Um Stomp Box com vários efeitos Você tem Drives Você tem Reverbs Você tem Delays Eu utilizava ele como Delay aqui Porque eu achei mais interessante Do que comprar um Delay Porque eu tinha um pedal mais coringa E você consegue ajustes bem finos aí Dos Delays dele Além de uma gama de Delay muito grande que ele tem Mas é um pedal bem legal Fica aí como Coringa também no set dele, né? Depois ele sai da M5 aí Para o Flashback Que é um pedal que eu já quis ter Não tive aqui Mas já quis ter bastante esse pedal Porque ele tem vários Delays Você escolhe figura Você tem Tap Você consegue aí Quatro opções aí de Presets Que você pode salvar Ele tem bastante sustain naquela onda, né? O feedback dele ali De você conseguir um som worship Você consegue baixar o mix dele E deixar aquele som de Delay de fundo Que é lindo, né? Que nenhum Reverb tem, né? Assim Então quando você junta ele com o Reverb Fazendo isso com o Reverb bom Uma sala boa Você consegue bastante coisa E ele tem ali, né? A ostentação dele Big Sky Que é hoje para muitos O melhor Reverb, né? Para mim também É o melhor Reverb do mercado Aí você tem várias opções De você salvar também Esses Presets E você tem muitas opções de Reverb Muito bonitas Muito fiéis Muito legais mesmo Ele utiliza a fonte IsoPower 12, né? E ele alimenta o M5 Com o Flashback E o Big Sky Com as fontes originais dos pedais Enfim Muito obrigado Emerson Wilson Pelo seu pedalboard Vamos para o próximo aqui Que é o Deison Gonzaga Outra ostentação aqui O Deison vem com bastante coisa Vamos lá Ele entra ali no Polytune Que eu já falei No pedalboard aqui do Emerson, né? Visor grande Aquela coisa E tal, 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 tal E ele vem para o pedal de UA O CAE, né? Que é o Custom Audio Electronics, né? Muito aí parecido com o Crybaby Inclusive, né? O desenho dele e tal Depois ele vem para o compressor Que é o SP Comp Que é bem quisto aí, né? Pela maioria dos guitarristas E vem para o EP Booster também Que também, né? São os dois queridinhos aí da galera Em termos de compressor e de booster São pedais baratos São pedais pequenos, né? Então ocupa um pouco espaço Tem gente que não dá Aquela preferência toda Para um compressor Então não precisa mais Do que isso, tá? Depois ele vem para o Descimator Que nada mais é Do que um Noise Reduction Ou um Redutor de ruídos Vamos dizer assim, né? E vai direto para o OCD Que eu já falei aqui também No pedal board do Emerson O TS 808 Que é o clássico, né? A gente tem o TS 09, né? O TS 9 E tem o TS 808 São os dois clássicos aí De tubo scream Emerson foram os pedais pioneiros, né? Nessa onda de pedal de tubo cremoso, né? E a gente cai para o hatch também Já falado Agora uma opção bem interessante aqui, tá? Ele usa o Sans Amp GT2 Como a opção dele aí De pré-amplificador, né? De simulação de Amp, né? Ele simula Fender, Marshall e Mesa Book Se eu não me engano São esses três aí Que ele simula Que é uma boa opção também De Amp, muito interessante, tá? Depois ele vai para o Big Muff Eu não sou aquele cara que Nossa, fãs é demais Mas, para quem gosta de fãs aí O Big Muff é um dos mais conhecidos, né? Aquela caixona bonita Clássica, né? Antiga Eu acho lindo, tá? O pedal E depois ele vem para o Phaser 90 Pedal de Phaser da MXR Bem conhecido também Cacau Santos já usou Muita gente já usou Esse pedal aí de Phaser, tá? Small Clone Logo após ali É um pedal de chorus Da Electro Harmonics Muito interessante também, tá? Vai para dele Ele pula lá para o volume E volta depois Para o delay da Ibanez aí Que é o Rosinha, tá? Que é o Ibanez AD9 Tá? Bem conhecido também É um delay Que faz aquelas funções básicas de delay Não é nada demais assim Mas é um ótimo delay, tá? Depois ele vem para o reverb da MXR Esse sim é muito bom O custo-benefício dele é muito bom E ele é muito Ele é um pedal pequeno Ele ocupa pouco espaço E faz o que grandes reverbs fazem também Né? Um pedal aí Quisto também por muitos Ele vai para o Ditto Que é ali, pretinho Embaixo do rosa ali O Ditto Que é um loop E por último Ele passa aí Pelo equalizador da MXR O M108 Um equalizador bem completo Ele tem frequências aí De 31 a 16K Dá para fazer bastante coisa Bem mais completo Do que aqueles comuns de guitarra Tem uns que só vem até 6K Outros até 5K Outros até 4K Ele já vai até os 16K Bem interessante, tá? Ele tem aí um outro set pequeno Que eu vou colocar aí para vocês verem Que é esse aí que ele utiliza Para tocar na igreja Para fazer algo mais tranquilo aí Com o amplificador, né? O espacinho que tem ali Você está vendo três cabinhos soltos aí no meio Para colocar o compressor dele, tá? O SP Compressor, tá? Bem interessante Muito obrigado, Deison aí Pelo seu pedalboard Muito interessante mesmo E vamos para o próximo aqui Que é o Oilton José Ele vem com um pedalboard mais modesto Mas um pedalboard também bem interessante Ele entra ali Em um afinador da Hoenn E que ultimamente Tenho descoberto Que a Hoenn É uma boa marca, tá? Eles estão lançando Agora a gente tinha os mini pedalboards chineses A Hoenn está lançando os Nanos Os Nanos são bem pequenininhos mesmo Eu, ultimamente Eu fiz aqui um vídeo Do compressor da Hoenn Muito legal o compressor Por sinal Estou usando Na minha cadeia de sinal, tá? Não estou usando o compressor Está bem aqui, ó Embaixo Né? O meu pedalboard Não estou usando o compressor Da HX Stomp Estou trazendo por fora mesmo Porque eu gostei muito Da fidelidade de som E do trabalho ali De compressão que ele faz, tá? Depois ali Ali em cima A laranjinha Tem o equalizador Que é o É o GE01 da Landscape, tá? Você já vê aí Que ele já traz menos frequências, né? Do que Aquilo que eu falei no passado Ele vem de 80 a 3K somente, tá? E aí você pode dar um brilho ali No 3K Que muita gente gosta, né? Um de 1,5 a 3K ali Muita gente gosta De dar esse brilho Eu posso tirar também um pouco Caso esteja muito exacerbado, né? Porque tem guitarra que tem bastante Depois ele vem para um pedal ali De volume da Rotone Passa aí para o Blues Driver, né? Que é o BD2 Que é um ótimo pedal aí De 1º e 2º estágio Para quem procura, tá? E aí ele cai para o Metal End Que é um pedal já bem mais pesado Ele tem uma chave bem interessante Que você consegue ligar Como se fosse uma simulação de Amp Antes dele, né? Antes do Drive Deixa o som bem gordo Dá uma engordada boa no som Eu acho esse pedal, inclusive, bem bonito Você vê que ele é espelhado Você olhando assim na foto Você não consegue ver direito Porque você acha que é prateado Mas ele é bem espelhado Enfim, eu acho até bonitinho o pedal Depois ele vem para o Preamp FS06 da Flama Estou falando uma ordem aqui Que eu nem sei se é essa a ordem que ele está usando Mas acredito que é essa aí Preamp aí da Flama E lá em cima a gente tem o Multimold Multimodulações da Kaline Tem aí essa marca que eu já falei Que vem chegando com pedais bem interessantes Eu tenho aqui o Melodrive Eu sou apaixonado pelo Melodrive Muita gente pergunta Ah, o Puro Sky ou o Melodrive? Gente, Melodrive Já falei, viu? Melodrive é bem melhor Na minha opinião, né? Bem interessante aí Ele tem as grandes simulações de modulação E é um pedal bem legal também Depois ele vem para o Sky Surfer Que é um reverb bem cheio de personalidade Como todos os pedais da TC Electronic, tá? Todos os pedais da TC Electronic Tem alguma coisinha ali Uma personalidade dele Algo que ele faz que os outros não fazem Então é um pedal legal também Depois ele vem para o DD3 Que é um clássico da Bose Esse pedal, ó Antigão, cara Eu lembro Aí quando eu estava começando a montar Meus primeiros sets de pedais Aí há uns 20 e poucos anos atrás E esse pedal aí já existia, né? E muita gente já tinha e tal Bem interessante mesmo Depois ele vem para o Shaper O Shaper nada mais é Que é um simulador de gabinete É um simulador de gabinete Assim, custo-benefício Bem interessante Porque ele é bem baratinho Ele vem em várias simulações de gabinete De caixas da Fender Enfim Vários Os mais famosos estão aí, tá? E ele vem aí para um pedal de volume Aí no final Que é um volume passivo Que não precisa Aquele que só tem Aquele que só tem o Knob redondinho Aí Que é um volume passivo Ele não precisa de fonte Então está ali, tá? Ô Hilton José Eu queria te dar uma dica Que só em referente à ordem Eu não sei qual foi a ordem Que você colocou Você não me passou a ordem Que você colocou Então não sei se você está usando aí Mas eu vi aí que você está com preamp E simulação de amp No final da cadeia, tá? O interessante é você jogar Modulações depois deles, tá? Então você inicia ali No seu afinador Eu entendi que você tem Um volume no início E um volume no final Que é para você controlar O volume pelo do final E o do início Você controlar o ganho dos drives Não sei se é isso que você quer Mas aí você entra com o volume Antes, pode ser, legal E aí entra com os drives Que você regula ganho Dos seus drives aí Pelo pedal de volume É bem interessante, né? Mas aí as modulações Da Kaline O reverb E o delay É interessante que eles estejam Depois aí Da simulação de amplificador Tá? Esse é o comum É o que as pessoas mais utilizam Você pode ter feito um teste Aí no seu set E ter gostado mais assim Mas o mais comum Que a gente vê São drives antes Depois vem Preampo e amplificador Depois Modulações, reverbs e delays Beleza? Muito obrigado Oito José Aí pelo seu pedalboard E vamos para o próximo Que é o Leonardo Cavalcante O Leonardo Cavalcante Ele me passa um set aí Bem pequeno Mas muito, muito interessante mesmo Ele entra aí Com um mini pedalboard Um mini compressor O C4 Esse é um compressor Que eu só ouvi falar Nunca tive um E nunca vi pessoalmente um Então eu não conheço Tão bem dele Depois ele passa Para o pit fork Que já é um pedal Mais clássico Do Electro Harmonics Muita gente conhece É um pedal Que ele sobe Até 3 oitavas Pedal de pit Que sobe Até 3 oitavas E desce Também até 3 oitavas E você tem como Colocar os dois Subindo e descendo É óbvio Que 3 oitavas Ele vai ficar Um som Bem digitalizado Normalmente o que o pessoal Usa mais É ele subindo E descendo O oitava apenas Mas você tem essa opção De fazer esse som Bem gravão Caso você queira Depois ele vem Para um pedal De overdrive Que é o Vidafire É um pedal já conhecido Não vou falar muito dele E ele passa depois Para o Old FX Que é o outro drive dele Seria o segundo Terceiro estágio dele Talvez Apesar de que Ambos os pedais De drive Eles não são aqueles Pedais de primeiro estágio Ele já usa Um estágio Provavelmente O primeiro estágio dele Ele já está usando Um som um pouquinho mais Deve ser puxado Para o Vox Do IR Da Valet Mas aí ele vem Para o Old FX Ali em cima Pretinho Que é uma simulação Do Angry Charlie Da Old FX E aí ele passa Para a GPC Que é onde ele utiliza Os IR Simulações de antes E pré-amplificadores Além das modulações Do reverbs Delays Não porque ele vai usar Ali na TC Electronics Mas aí ele sobe Para o equalizador dele Que vai de 63 a 5K Ele não vai tão longe Quanto o anterior Mas também é um ótimo equalizador Para quem quer ali Aquelas frequências específicas E aí ele passa Para o novo delay Que para mim É um delay de ponta Um delay custo-benefício Muito bom Porque ele não é tão caro Mas é um delay Muito, muito bom também Já é um delay Que eu pensei Em ter aqui Porque ele tem Tap tempo Você consegue regular BPM com ele Colocar o tempo da música No BPM que você quer Você consegue escolher figuras E não só uma figura Até duas figuras também E aí fica um som Bem interessante Outra coisa que tem também No tap tempo dele Que você consegue regular com o pé Quando você segura ele Você pode dar o tempo Com a mão Porque o delay Ele capta o som Da sua guitarra O som você batendo Na sua guitarra E aí ele pega Aquele tap Que você fez com a mão Tem muita gente Que tem dificuldade Fazer tempo com o pé E quando você solta O seu pé ali Ele já vai pegar Aquele tap tempo Que você fez com a mão É bem interessante também É um pedal bem completo Você consegue modular Qualquer delay Então você não tem Aquele delay modulado Você pode jogar Uma modulação Em qualquer delay Que tiver nele É muito interessante mesmo Vale a pena conhecer Quem não conhece E ali em cima Ele tem A caixinha dele Da Berkley A caixinha de fone Da KZ Inclusive pessoal Vocês que querem Fone KZ Tenho aqui para vender Estou vendendo agora Adiciona meu telefone Meu zap O zap da empresa Você pode falar Diretamente comigo Tenho fones da KZ Tenho correias Da BASSO também Estou vendendo Estou trabalhando Com vários produtos Aqui na Marcio Alto Estúdio e Store Vale a pena Muito obrigado Leonardo Cavalcante Por ter mandado O seu pedalboard Para mim E para você Que assistiu esse vídeo Espero que você tenha gostado Desse vídeo Tamo junto Um grande abraço Valeu Valeu Tchau